fala galerinha do canal beleza sejam bem vindos a mais um vídeo galera antes de começar o vídeo eu quero pedir para você se inscrever no canal compartilhar e dar muito like beleza galera galera hoje vai estar fazendo aí um tal de backfire que é o sistema de soltar fogo pelo escapamento eu vou estar fazendo em prática para ver aqui eu já fiz um furo tem que ser no pé do coletor antes do silencioso para a saída entendeu ali é o começo aqui tal e saída eu sou de um espaçador de vela certo que aquelas espaçadores que não deixa subir óleo na vela quando o motor já tá cansado aqui vai ser coxado uma vela entendeu que vai ser o sistema que faz o carro soltar fogo entendeu sistema vai ser assim que desliga a vela do motor a bobina do motor faz o funcionamento do motor e aciona essa outra bobina que vai ser atrás do carro entendeu então ela desligando lá no motor automaticamente ela enriquece muito a mistura que não queima essa daqui acaba centelhando como o escapamento tá cheio de gases poluentes ainda que não queimou ele acaba queimando aqui dentro e soltando fogo pelo escapamento beleza eu vou tá fazendo aqui colocando no lugar explicando todo meio belezinha já volto com vocês valeu aí pessoal já tá instalado aqui ó a vela aqui deixa eu acender aqui aqui para vocês verem a vela já tá na hora para ela aí no escape certo nós vamos tá colocando agora um cabo de vela aqui ó e uma bobina vamos tá fixando aqui agora dá arrumando um jeito para fixar ela aqui para poder tá fazendo a fiação ligando o relé beleza galera vou tá fazendo aqui e já volto pessoal a bobina já tá instalado aqui ó esse negativo eu puxei aqui do terra do cinto que vai ficar debaixo do banco aqui escondido esse fio vai lá para frente que nós vai mexer lá agora e aí tinha um furo no nosso óleo que eu passei para baixo aqui ó beleza mas já vamos tá passando para frente lá valeu fala pessoal beleza é eu vou tá passando aí explicando ontem eu fiquei enrolado para fazer o vídeo aí acabei perdendo um pouco da gravação também mas no próximo vídeo vou tá explicando aí é como é que funcionou a ligação das bobinas entendeu das duas bobinas que é desliga uma liga outra para poder soltar o fogo pelo escapamento beleza é mas é vocês vão ver um pouco da filmagem aí o resultado que ficou daí no próximo vídeo vou tá explicando beleza galera abraço eu vou tá explicando beleza eu vou tá explicando beleza Tchau, tchau.